E aí pessoal, tudo bem? Que quem fala é o Edu E no vídeo de hoje eu queria trazer pra vocês um tipo de gameplay que eu não trago já Há bastante tempo pro canal A última vez que eu fiz isso Foi quando eu fiquei doente e trouxe aí um gameplay no mapa Mirage Mas fora isso fazia mais tempo ainda disparado Enfim, eu resolvi trazer esse gameplay de Black Ops 2 Comentado depois, não comentado ao vivo Pra contar pra vocês aí duas coisas A primeira delas é que Tá sendo um grande desafio pra mim gravar o RTC Por quê? Porque eu não tenho jogado muito COD Por causa disso a gente acaba jogando bem pior E eu acho que é difícil comentar a Call of Duty Ao vivo não é o meu estilo E não só isso, a gente não pode escolher a dedo As partidas que a gente traz para o canal Tem que ser toda partida Porque senão não é um RTC Então tá sendo um grande desafio pra mim Espero que vocês estejam gostando E ao longo do RTC eu vou melhorando E outra coisa que eu queria contar pra vocês É que na minha opinião a coisa mais divertida No Call of Duty Não só Black Ops 2 Qualquer COD É jogar bem com armas difíceis de usar E variar bastante o tipo de arma que a gente usa Então o que eu tô fazendo aí nesse gameplay É usar uma arma que eu não uso com muita frequência Que é imitar E tô colocando aí attachments bizarros Que a princípio não combinam e não são bons Que é essa mira estranha com Select Fire Tô usando ela como Burst Fire E ainda assim com uma classe bizarra Eu acabei indo bem O que é o mais legal Pra mim é um desafio Eu me proponho a fazer essas coisas esquisitas Tô usando Shock Charge Que eu nunca uso também Resolvi colocar essa classe diferente Justamente pra trazer pra vocês Um gameplay dinâmico E divertido E eu recomendo que vocês façam O mesmo quando vocês estiverem jogando Porque é muito legal Dá essa variada aqui né Coloquei também uma sequência de killstreaks Que eu não costumo usar Pra poder trazer algo Diferente Divertido Interessante pra vocês Isso tudo dito Vejam como eu tô perdidaço na partida Porque Como eu não jogo muito esse code Eu não sei muito bem A respeito dos mapas Caminhos Atalhos e tal Então eu fico meio lentão Mas acabei Indo bem Bom Eu tô ficando repetitivo já Mas enfim A ideia desse vídeo Era essa mesmo Estimular vocês a utilizarem Armas diferentes Utilizarem Scorestreaks diferentes E Attachments Diferentes Isso tudo pra Se divertir mais E também melhorar Como jogador né Eu não tô jogando Nada bem Porém acabei dando sorte Peguei um streak aí Legal que eu resolvi Trazer pra vocês Não se esqueçam de achar Achar porcaria nenhuma De dizer Aí nos comentários O que vocês estão achando Do RTC Sugestões são muito bem vindas E eu fui ficando aí no gameplay Sem munição Fui acabando Trocando de arma Pegando a primeira A primeira Arma que eu via no chão E acho que isso aí Tornou Esse streak Que eu peguei Ainda mais interessante Enfim É um vídeo rápido Mais pra me redimir Do RTC E também pra dizer pra vocês Que me deu vontade De jogar COD Sem gravar Acabei pegando Um gameplay legal Vamos ver se eu acabo Jogando um pouquinho mais E pegando mais Gameplays pra vocês O motivo pelo qual Me deu vontade de jogar Aliás Foi porque ontem O Sandy Ravage Veio falar Comigo via SMS SMS Fala direito moleque E aí eu tive vontade De jogar com uma classe Diferente Enfim Eu vou encerrando por aqui Tá quase na hora De eu morrer aí No gameplay De vacilo Mas eu acabo morrendo E... Ah, uma coisa É muito legal pegar o ADR E jogar ele aleatoriamente No meio dos inimigos E ver ele fazer um estrago No Kill Confirmed Então isso ajuda ainda mais Porque você acaba pegando aí Várias tags adversárias E os teus amigos Acabam pegando também As tags Inimigas Mas enfim É hora de eu morrer Eu morri Faleci Eu não devia estar mais falando Mas foi no jogo Que eu morri Entendeu a piada Mas enfim Termino o vídeo de hoje Por aqui Espero que vocês tenham Curtido Não se esqueçam de deixar Aí um gostei E um favorito Pra me ajudar muito Com a avaliação E divulgação Desse vídeo E do canal E pessoal É isso aí Valeu Falou Tchau Tchau Tchau